Olá a todos os seguidores do melhor canal de entretenimento online. Já está no ar o programa que leva até si todas as novidades, todas as novidades mesmo. Falando de você que é novo valor, que quer estar aqui no canal da TV também, é só entrar em contato com as nossas redes sociais que vai passar aí no rodapé ou mesmo ligar para o número que já está passando aí também no rodapé. Hoje a minha entrevista é com o próprio Chucante, ele é o dono do hit... O motoqueiro não, já é piloto. Já viram o cheirinho da música? É mesmo ele, ele é o dono da música, vai falar um pouquinho sobre a carreira do musical. Vocês têm que ficar sempre bem ligadinhos para ficar bem atentos. Olá, boa tarde, próprio Chucante. Muito boa tarde, canal TV. Obrigado pelo convite. Obrigado, nós. Como está a tua vida? Está bom, graças a Deus, tem melhorada com o dia que passa. Esse final de semana, como é que correu? Tiveu algumas atividades? Deu para receber algum cachê? Na verdade, deu para girar. Não dá para explicar detalhadamente porque é muita correria, mas deu para girar esse final de semana. Estamos à espera dos próximos. Às espera das semanas? Obviamente, estás a ter muitas atividades, né? Graças a Deus, sim. É como se diz, né? Quem trabalha, come. Próprio Chucante, conta-nos um pouquinho. Como é que foi a tua infância? Eu tive uma infância, na verdade, bem aproveitada. Eu sou do tempo que vocês brincavam, passarão, tinham bicabidão. Eu entrava tarde em casa porque eu cresci mesmo no gueto. E aí temos aquele bicabidão, papai e mamã. Eu brincavamos de papai e mamã até a noite. Até a noite, já. Hum, gostavas muito dessas ideias. Olha, quem está falando? Essas brincadeiras eram boas. Não, eu não gostava, né? Me aliciavam porque... Ah, eras influenciado. Ah, era influenciado a fazer escolas. De verdade. Mas gostavas mesmo? Gostava, na verdade. Podes esconder sozinho? Não, eu gostava. Sozinho não. Ah, tem uma companhia, né? Sim. E eu, por causa, sempre me esconderam, não tem meninas. Ai, meu Deus. Olha, toda velha que está a dizer. E como é que foi, então, para entrar no mundo da música? Bem, eu comecei como bailarino. Eu me mudei para Luanda em 2005, com a minha família. Eu sou natural do Bié, Pipa, para quem não me conhece. Rafael Schlange é o meu nome do Bié, como disse. Eu nasci na província do Bié, município do Cuito. Me mudei para cá, para Luanda, em 2005. Mas já gostava de dança. Hum, eu dançava nos videoclipes dos cotas do bairro. Assim, bem desorientado, mas eu gostava de dança. Já em 2011, comecei a cantar. De lá para cá, a história é tão longa que vou contando detalhadamente. É interessante. Então, fora, começaste na dança e aí surgiu a ideia de tu fazeres uma música, não é? Certo. Como já estavas dentro daquilo que é o mundo musical, que é o mercado nacional, tu já conheces como é que funciona a área musical, como é que é o Vem Sucesso, Sai Sucesso, não é? Sim, sim, sim. Como é que foi, quando pensaste em fazer a música, a música nova? Essa música, na verdade, eu fiz como um motivo, na verdade, fiz como um motivo para me levantar cedo e acordar tarde. É melhor, me levantar cedo e dormir tarde. Porque surgiu numa época em que eu tinha perdido o emprego, eu trabalhava como motorista de uma senhora. E desentendimento houve dentro do trabalho e eu tive que perder o emprego. E calha mesmo no mês em que a minha filha veio ao mundo. Eu precisava muito do emprego. E o emprego que estava disponível era de motoboy. Eu recebi o emprego, eu recebi a motorizada, mas eu precisava de algo que me motivasse. Porque eu já era conhecido na banda como cantor fulano. E as vezes tendo que me ver, levar passageiros, não sei o que, precisava mesmo de uma motivação. Então me meti na estrada. Sempre que eu trabalhava, usava os auriculares, ouvia muito o instrumental. Eu disse, não, já que quero me automotivar, preciso fazer uma música para mim. Ah, bom. Para mim, eu disse, não, vou escrever algo para mim, tem de ser algo que eu estou a viver. Fiz tantas estrofes, mas eu disse, não, tem de ser algo que me ajude a dançar, não que põe as pessoas a pensarem muito. E aí comecei a escrever, motoqueiro não, motoqueiro não é piloto. Certo dia, uma moça me chama. Motoqueiro, motoqueiro. Não, mas vamos com nada, vamos com nada, vamos com nada, vamos com nada. Isso é para daqui a pouco, isso é para daqui a pouco. Vamos fazer uma pausa entre o velho curtinho, já voltamos. Ele vai cantar para nós a nova música. Vai ser o trecho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Participações excelentes Videoclipes já estão a ser gravados Pra quem me acompanha Fique mesmo sob atento E naquela esperança, mas uma esperança bem verde mesmo Porque vem muita coisa boa ali Fora o videoclip também já está Preto pra ser disponibilizado Essa é uma música tua que pode usar um brechinho Pra o people ficar atento Claro, claro Abre essa roda E esse DJ que solta a estraga Então agora vou lhe mostrar O mini-mini-moo Mini-mini-moo Mini-mini-go Do mini-mini-mony Não, ei, mini-mini-moo What's up boy, what's up boy Get out man, get out man, get out Só quero ver o beat Só tomei uma esfera do beat dentro desse mambo Então espere mesmo bem Pra quem vai gostar A gente vai sempre a esfera de coisas boas Então a gente vai apoiar também precisa fazer um bom trabalho Tem alguma coisa que eu não perguntei O que queres dizer? Eu acho É uma pergunta muito pertinente Recebo quase todos os dias Qual é a diferença entre motoqueiro e piloto? Qual é a diferença entre motoqueiro e piloto? Essa pergunta está mais voltada A sociedade angolana A gíria angolana A diferença entre motoqueiro e piloto? Minha família O motoqueiro é aquele que tem moto Mas ele acorda nem escova os dentes Nem toma aquele banhozinho Nem faz uma oração Pega logo na mota Porque está à procura do dinheiro Piloto não Piloto acordou Bateu uma oração porque Deus é tudo Tomou um bom banho Bem cheirozinho Bem cheirozinho Quando entrar na via, mano Até o Paxi Só quer te abraçar Vai deixar parar a gente dele O próprio Chocante Muito obrigado por aceitar o convite Do canal Obrigado, El Obrigado, El Tenha que assistir um beijo Um abraço Ao people que está aí do outro lado Seguidores que gostam da tua música Que fazem challenge Da tua família Está à vontade Minha família Eu vou dar um abraço bem grande Para todo mundo que me acompanha Especialmente A minha família Família Schlange Família Bumba Que é a família da minha dama Se bem que agora é Schlange Levou meu sobrenome Aí a placa O Bega de esquina Catim, Tom Rua do Coronel Minha banda está sempre no coração Atomentor no Casqueu Rua 52 também Minha banda está no coração Em tudo Casqueu, Manhanga Todo o povo que me acompanha Muito obrigado Deus nos abençoe sempre Como vai nos abençoar sempre Obrigado a CIP Está sempre ligadinho a nós Deixa o like Subscreva Ativa o sininho Um abraço a toda a equipe Do canal TV Eduardo Crowley FP Estúdio E para terminarmos Vamos dar mais um trechinho Com um toque, né? O toqueiro não, já É piloto Piloto Piloto, ven cá Piloto, ven cá Piloto Obrigado